Atenção! O programa Rasta News não é recomendado para menores de 16 anos. Contém linguagem morcena, palavras de baixo calão, piadas ruins e humor nordestino. Tirem as crianças da sala! Rasta! Boa noite, embaixadores! Boa noite, Rastos e Rastos! Sejam bem-vindos a mais um Rasta News, o seu jornal semanal isento de notícias. Engabelação, mentirada, bola de gordura ou apenas uma técnica de manipular um povo com uma expressão que o convida ao pasmatório, mas que pode terminar num grande analgiratório. No Rastagio de hoje, falaremos sobre um estrangeirismo americano que, apesar de brega já na sua língua de origem, foi adotado pela população bostileira, que adora ali uma coisa véia sendo apresentada como novidade do verão e que está sempre pronta para adotar um bordão fajuto e desconexo que sirva para difumar adversários políticos. No Rastagio de hoje, fake news. Porra, meu irmão, fake news, hein? Poucas vezes a nossa língua incorporou uma expressão tão merda, né? Tão flácida e tão desimaginativa. Afinal, para que é que serve essa porcaria? Serve para a gente se referir às diversas modalidades de uma coisa tão antiga, cujo pai fundador, não por acaso, é conhecido como o pai da mentira. Porra, meu irmão, notícia falsa é uma coisa que sempre existiu, né? Por que a gente não pode simplesmente chamar fake news de uma notícia falsa, hein? De mentira. Poderíamos. Mas notícia falsa é uma rapariga velha, quase com substancial ao próprio jornalismo. Coisa que ninguém mais liga. Agora já fake news ali, ó. Hum, já tem um novo perfume, tem o cheiro daquela rapariga nova. E é esse mafoar que a galera quer, que a galera gosta, que a galera curte. A galera quer saber de quê, meu irmão? Quer saber de BBB, fake news e suruba. Aquela mentirada velha da imprensa era um tropeço que no máximo se resolvia ali com uma errata, né? Já os novos integrantes do picadeiro da chamada opinião pública, é a grande opinião pública, né? Como blogueiros, influencers, usuários de redes sociais e jornalistas da série C. Esses sim, são os tais praticantes das fake news. E de acordo com a ideologia de gênero e da Sport TV, é crime. Quero ver meu advogado! Apesar de uma mentira ser apenas uma mentira, hoje podemos diferenciar uma mentira do mal de uma mentira do amor. Graças a essa porcaria de expressão fake news, conseguimos dar aí a impressão de que algumas notícias e informações falsas são muito mais perversas do que as outras. Obviamente, sempre que um jornalista abre a boca para usar essa expressão Isso é fake news! Ele fica parecendo o quê? Fica parecendo um pré-ar com botulismo ali, incapaz de usar a sua própria língua, né? Mas por outro lado, isso dá a ele uma vantagem, porque torna a sua comunicação mais eficiente, com outros pré-ar com botulismo portadores do quê? Da síndrome de Bosse, meu amigo. Temos aqui uma típica estrutura da nova língua, onde a linguagem é reconstruída com palavras e expressões que podem difamar os adversários ao mesmo tempo em que protegem os meus queridos, mesmo quando eles estiverem cometendo o mesmo erro ou o mesmo crime. Quero ver meu advogado! Uma tremenda sacanagem, me parece. Mas que é entre nós, né? A gente precisa parar com o vacilo, né, meu irmão? E precisamos, mais uma vez, falar sobre a segunda lei de Jopa, que nasceu muito antes dessa breguice de fake news virar moda, né? A segunda lei de Jopa diz que sempre que você encontrar uma informação que seja muito conveniente e satisfaça em demasia a sua própria expectativa, confirmando aquilo que você já acreditava, provavelmente essa informação é falsa. Curiosamente, o embaixador Jopa fundou essa lei ao ver o nosso ex-querido menino da veja compartilhando o tal decálogo de Lênin nas suas redes sociais. Vejam só, tipo, tinha essa parada aí do decálogo comunista, né? Corrompa a juventude e dele liberdade sexual. Infiltre e controle os veículos de comunicação de massa. Isso é um geral, tão geral, que tipo, que me parece que precisa acontecer o negócio primeiro pra você chegar numa dessa, né? Divida a população em grupos antagônicos, incitando-os a discussões sobre assuntos sociais. Fale sempre sobre democracia e Estado de Direito, mas tão logo haja a oportunidade, assuma o poder sem nenhum escrúpulo. Quem é que fala assim, meu irmão? Ninguém fala assim em itens dessa maneira, tá ligado? Colabore para o esbanjamento do dinheiro público. Coloque em descrédito a imagem do país, especialmente no exterior, e provoque o pânico. Promova greves. Promova distúrbios e contribua para que as autoridades constituídas não as coibam. Contribua para a derrocada dos valores morais. Procure catalogar todos aqueles que possuam armas de fogo para que elas sejam confiscadas no momento oportuno, tornando impossível qualquer resistência à causa. Ô, meu irmão, isso aqui é tipo, beleza, os comunistas fizeram tudo isso, aí alguém viu o que o comunista fez e resumiu o negócio. Agora, de chamar isso aí de decálogo de Lênin, é danado, né? Diante de tal decálogo, que parecia excessivamente sincero, quase como uma confissão, o meu querido embaixador Joupa ficou ali com a sensação de que parecia improvável imaginar vindo de Lênin, um salafrário que considerava a mentira uma arma revolucionária, meter um decálogo desse, né? Além disso, decálogo era uma coisa tão perfeitinha, né, com os delírios comunistas modernos, que parecia caber mais no contexto atual do que foi realmente em 1917, né? Ou então, que o embaixador deu Google e rapidamente concluiu que o decálogo não tinha lastro de evidência nenhuma de ter sido escrito ou falado por Lênin. Dessa forma, todos que estavam compartilhando loucamente o decálogo haviam claramente sido vítimas da sua empolgação e haviam tropeçado num link escorregadio que estava ali de bobeira no caminho justamente para te cativar. Estava assim formulada a segunda lei de Joupa, que ela é tão verdadeira e uma ideia tão boa, embaixador, que eu acho que ela cai na primeira lei de Joupa, que é, se você acha que teve uma grande ideia, muito provavelmente essa ideia já ocorreu a alguém e ela não é tão nova assim quanto se imagina. A segunda lei de Joupa cai na primeira lei de Joupa que também cai na primeira lei de Joupa. Então, enfim, de lá pra cá, tudo piorou e a gente precisa hoje em dia incentivar os nossos conversadores a prestarem mais atenção ao compartilharem uma informação ou um link entre os mais diversos tropeços. O que eu considero um dos mais simbólicos é aquele vídeo da galera coitada, né, velho? Eu fiquei com pena da galera ali, a galera chorando, esperneando com a notícia falsa de que o Lele, Lelelelelelele, aquele moço ali da cabeça, forma de ovo, primo do poeta da Bossa Nova, um homem que desdôs, não dá. Ele mesmo. Então, a galera tava ali chorando com a notícia de que o tal Lelelelelele teria sido preso pelos militares. Finalmente, as 72 horas haviam terminado E era tudo o quê? Era tudo mentira, né, meu irmão? Apesar da prisão do Humpty Dumpty ali nunca ter ocorrido Aquilo não deveria nem ser considerado uma notícia falsa, né? Porque nem mesmo era uma notícia Ela nunca saiu em lugar nenhum Aquilo era o resultado E quando a fofoca se junta com a mentira E temos aí o boato Quem lembra do grande repórter boato? Prenúncio dos nossos tempos Atenção, as cenas que veremos serão chocríveis Ó, meu irmão, boato não é notícia, né? Boato tem na escola, tem na pracinha, no bairro Ali na igrejinha Mas, obviamente, foi classificado como fake news Pelos jornalistas do bem E, porra, meu irmão, é justamente isso que eu fico puto Com essa breguiça de fake news, meu irmão Vocês empobrecem o meu idioma, né? A gente perdeu aí modalidades, formas Encaixando tudo sobre fake news, né? Agora, a grávida de Taubaté Que é uma cretina tentando fisgar o marido É fake news O Melly Manson fazendo cirurgia pra tirar as duas costelas E virar ancap pra tomar do próprio sacolé Não é mais o maior e melhor boato do mundo É fake news O Mundial do Palmeiras É fake news A Roberta Close, Mulher da Minha Vida É fake news Feijão na panela de pressão É fake news Churrasqueira a gás É fake news É tudo fake news agora, meu irmão Estão estragando com a minha língua Só pra usar um termo que sirva pra induzir Qualquer jumento desmamado De forma que se possa manobrar a coisa Em forma política A única coisa que precisa parecer unívoca E isso sim é muito importante É que esse fenômeno das fake news Seja atribuído como um fenômeno exclusivo Dessa gente que se diz Gente de direita Onde já se viu a mentira Se a exclusividade do grupo político Essa aparência foi realmente propagandeada por aí Porque se tratando de um movimento popular de massas Entre o pessoal do PSOL As notícias falsas Não circulam com aquele caráter Que circulam entre o zap zap Porque a notícia falsa deles Vem direto da grande mídia E elas terminam nem sempre indo muito longe Pela falta de gente interessada Em participar desse rolê aí Da galerinha de laranjeiras Que se reúne pra mijar Na Praça de São Salvador Não é isso? Então pra competir com uma massa conectada Resta aos nossos bigodeiros Seguir usando e abusando Das únicas ferramentas Realmente capazes De espalhar a lorota O devaneio e o despaltério Para as massas ali De maneira centralizada Controlada E de cima para baixo Que é a grande mídia, né meu irmão? A grande mídia O Ministério da Educação E a comunicação oficial do governo É o canal pra isso aí É por isso que cabe tudo ali Sobre a denominação Fake News Agora, as leis As engabelações das escolas E a desinformação da mídia oficial Não, isso aqui é Hashtag oficial, meu irmão Temos os próprios fact checkers Para checar esses fatos Estão checáveis Irmão Só de ir pra escola E assistir o Fantástico, meu irmão O cara já termina Emburrecido e sequelado, né? As fake news foram ensinadas na escola E nesses meios 64 Golpe planejado por americano Loroto da escola e do Fantástico, né? Documentário do Algor Dizendo que em 2006 Que em 10 anos O aquecimento do meu pau Ia acabar com o mundo Lorota de Hollywood De escola e do Fantástico A igreja fundada por Constantino Lorota de escola Lorota de pastor Melco Demos E Lorota de Iluministo Indulgências cobradas pela igreja Terem motivado a reforma Outra Lorota de seita de esquina E de professorzinho de história, né? E tem aquelas de, meu irmão Professor de música É uma raça que precisa acabar O quanto antes, né, meu irmão? O tal do professor de violão, né? Não, o trítono ter sido proibido E ser considerado um som demoníaco Pela igreja, né? Fake news de professor de música, né? Fake news de guitarristo Que acha que é o tal Quando faz o negócio Meu Deus A igreja está empolvorosa Porra, meu irmão A gente teve Alexandre VI, meu irmão Muito mais sinistro Que esse teu... Time bicampeão do mundo Mas que só ganhou uma Libertadores Lorota do Fantástico Esporte campeão de 87 Lorota do STF Do Fantástico E da ideologia de gênero, né? E tem também aquela lorotagem Por indução, né? Que é quando a lorota Entra na mente do cara Sem ninguém jamais precisar Ter dito nada pro cara, né? Tem ideias que simplesmente Elas nos têm, né? Elas nos possuem Depois da internet chegar, né? Todo brasileiro tem a noção De que milhares de brasileiros Morreram na ditadura, né? Como o seu professor de história Nem o Pedro Mial do Fantástico Ia jamais te apresentar um número Restava fazer uma associação Com outros regimes, né? Tipo Argentina, Chile e Cuba Afinal, se a gente teve um regime autoritário E a nossa população era muito maior Ficava aberto pra imaginação Chegar ali nos 50 ou 100 mil motos, né? É pura indução Já que nem a Comissão Nacional da Verdade Conseguiu contar mais do que 500 motos desaparecidos, né? E aqui eu não tô querendo fazer pouco caso das vidas Tô querendo fazer defesa de Ustra Não quero mais que Ustra vá tomar no cu Que esses milicos vão pra merda Mas realmente é muito estranho Que nós sempre fôssemos informados Sobre os 30 mil da ditadura militar argentina Os 3 mil da chilena, né? Os milhões do bigodinho Mas nunca se falasse números realmente sobre o Brasil Apenas nos falassem que foi tão terrível quanto o Hitler Que o Chico Buarque havia sido perseguido Mas nunca se falasse de um dado tipo O número de mortos desaparecidos realmente, né? A grande mídia, verdade seja dita Tem aquela vantagem sobre a pequena mídia Que é a sua capacidade de produzir desinformação De maneira institucionalizada e realmente em massa De fato, na pequena mídia Até as mentiras mais absurdas Podem ser publicadas por um blogueiro qualquer Afim de uns likes, né? Só que a mentira de um blogueirinho, meu irmão Ela não tem a perversidade sistêmica Da desinformação planejada Que um grande veículo de mídia, né? Em colúio com o governo, é capaz, né? É um negócio incomparável, pô É um outro patamar de putaria E é essa galera grande Que vem agora regular os pequenos Pô, meu irmão, um blogueirinho Ele pode inventar até ali uma mentira, né? Mas ele não tem como criar uma estrutura de mídia, né? Nem criar aquela câmara de eco Que vai reforçar o que ele tá dizendo Nem evocar os tais especialistas, né? Esse tipo de estrutura montada Sob o pretexto de expor as mentiras Passa a manipular a verdade, né? Como fazem as tais agências de checagem de fatos, né? Pô, meu irmão, o que é uma agência de checagem de fatos, né? É uma máquina que se retroalimenta De convocar supostos especialistas Pra servir de quê? De fonte da sua verdade manipulada Mas os especialistas são quem? A galera que já concorda com eles E que ninguém vai checar esses caras Isso aí é tipo cobrar falta em dois toques, né, meu irmão? Um prepara e o outro arremata Esses dias aí a imprensa tava discutindo Os danos das supostas fake news Na situação do Rio Grande do Sul, né? Daí o jornalista querendo avaliar o dano Pergunta ao especialista paulista Que trabalha numa agência de checagem, né? Ou seja, eu chamo um imbecil de especialista E venço pela autoridade Atualmente, todos os grandes veículos de comunicação do Brasil Têm o seu site de checagem de fatos Pra comprovar que estes sites são coisa séria e respeitável Esses sites recebem um selo internacional de qualidade É o hashtag oficial, meu amigo É o blue badge do Stagland, não é isso? É uma coisa que daria gosto no ANCAP Se não fosse o fato de que o selo de qualidade pode ser dado Por uma associação internacional de checagem de fatos Tipo a IFCN, né? Que é a International Fact Checking Network Que é financiada por quem? É financiada por gente como o senhor Jorge Soros Através da Open Society Aquela PAN e Pierre Home Media Através do Luminate Group E muitos outros bilionários Apoiadores do Partido Democrático Se vê esses esquerdistas na internet Vivi pra ver gente defendendo bilionários Quando a galera ficou do lado do William Munch Meu irmão, vocês são papagaio de bilionário, porra Não tem uma merda de uma ideia de vocês Não tem uma merda dessas coisas que vocês, tipo Advolguem pro mundo com a maior santimônia do mundo Que não seja produto de propaganda de bilionário Porra, meu irmão Parece que não querem entender como as coisas funcionam, né, véi? Enfim, hoje a mídia mainstream O grande clã mídia Se apresenta como uma contraposição Às pequenas mídias e às redes sociais Como uma fonte que não apenas promove mentiras Mas ainda é capaz de checar e averiguar o que é verdade Qual o esquerdista que acreditaria nisso há 15 anos atrás? Nenhum, porra Mas hoje fingem que acreditam Porque sabem que é melhor ter o apoio de bilionários Do que ter que lidar com as opiniões descontroladas E flutuosas da população E quando esse sistema internacional se ajunta Com os governantes locais? O que é que temos? Temos, finalmente, o Ministério da Verdade Porra, parabéns aí Orvelinho De novo Aí tu querendo denunciar alguma coisa De forma tão lúdica e criativa Que termina servindo Menos de denúncia E mais de inspiração Para os totalitários modernos, né? O poder da mentira oficial, meu irmão Tá num patamar de maldade Tão acima Da mentirada cotidiana Da cultura Killing Que a mentira oficial Não se satisfaz em mentir Mas quer O monopólio completo da mentira E de poder decidir O que é a verdade É, não é por acaso Que a União Soviética Investia mais em propaganda Do que em saneamento básico, né? Tá achando que é só no Bostil? Na União Bostiética As pessoas também cagavam no mar As pessoas cagam no mar Porque os comunistas Têm o quê? Outras prioridades, meu amigo Aliás, a União Soviética Gastava mais com desinformação Do que gastava com seus próprios militares, né? Que aprenderam ali Com o Tsutsu Que a melhor forma de ganhar uma guerra É quebrando seu inimigo Sem precisar ir pro combate, né? Sem precisar de armas Então é preciso esconder a verdade Como fez o jornalista Walter Durant Do New York Times Que escondeu do público ocidental O Holodomor Que matou mais de 3 milhões de pessoas de fome, né? Dizendo que tava tudo indo bem por lá Mais tarde A União Soviética Também iria reescrever A história de ninguém menos Que o Papa Pio XII Transformando um Papa Que acolheu as grávidas judia A dar à luz Até mesmo nos seus aposentos Salvando mais de 400 mil vidas Num Papa Que era associado aos nazistas Isso aí é danado, né, véi? Quando a KGB queria difamar alguém Tipo, era só inventar um documento Inventar alguma lorota De que o cara era amigo dos nazistas A galera conseguiu fazer isso Até com a Alemanha Ocidental, véi O lado de Slav Biltman Conta essa história, né? Que a galera vai lá Mergulha no lago E enterra Uns documentos assim, tá ligado? Tipo Que eles forjaram Pra parecer meio velho Meio tipo Meio numa pasta, assim Pra associar As lideranças Da Alemanha Ocidental Com os nazistas Então é assim Todo mundo que eu não gosto É nazista Essa é a técnica de desinformação Mais básica Do esquerdismo E é o manual De discussão De adolescente Na internet, né? A desinformação Serve pra destruir reputações E pra deformar as culturas A mentira Serve pra manipular Os valores dos seus adversários E fazer Com que passem a odiar A si mesmos Irmão, o que a propaganda Russa fez e ainda faz Com a gente É uma coisa que raramente A gente entende A proporção, né? Hoje O Ocidental Pode odiar A sua cultura Tanto por ordem Os valores tradicionais Opressivos Quanto pode odiar A sua cultura Pelo excesso De progressismo A gente sabe muito bem O que é que a gente Quer destruir e odiar Mas a gente tá esquecendo O que é que a gente Quer preservar e amar Afinal de contas Trabalho é todo um trabalho Do negativo, né? Já no campo interno A mentira comunista Também teve Grande papel histórico E o meu caso preferido É ali o do Camboja, né? Quando o Khmer Vermelho Tomou o poder, né? Eles mandaram ali Os moradores da capital Sair da cidade Dizendo que os americanos Iam bombardear tudo Mas isso tudo Era apenas uma lorota Pra convencer A população urbana Que era onde estavam Os maiores opositores Dos comunistas A se deslocarem Pra fora da cidade Onde seriam o que? Enviados Pra colônia de férias, meu amigo Colônia de férias Campo de trabalho forçado Vai! Outra grande mentira Dos comunistas cambojãs Era a ideologia, né? No primeiro momento Eles chegaram ali Negando que eram comunistas, né? E usavam o nome de Partido dos Trabalhadores Da Cambucha Mas depois Saíram do armário E o Partido dos Trabalhadores Virou o Partido Comunista Do Cambucha É muita mentira Muita fábula Muita lenda Eu quero saber É se vão prender Por fake news Também Essa galera Mas não vai Não é isso? Vai continuar tendo Professorzinho Comparando o Cheque Kervara A um santo E vai continuar Tendo jornalzinho E televisão Influenciando a garotada Lá do seu apartamento Metiu no Leblon A liberdade de expressão Era um sonho Que ressoava Com os valores Da imprensa mainstream À medida Em que ela ainda era Direito de poucos E um monopólio Não é verdade? Agora A liberdade de expressão Já não importa muito E a imprensa Se reapresenta Para o público Como um meio De informação Mais responsável Mais ordenado Para os políticos Apresenta-se como Um grupo pronto Para cumprir suas ordens E apoiar O controle da comunicação E sempre ali Capaz de manter Uma boa aparência De confiabilidade Onde a mentira Pode perdurar Para gerações Muito mais Que as fake news De zap zap Que duram somente 72 horas Então propomos aqui Algumas soluções A primeira É a gente parar De usar esse termo Tão merda e importado Que só serve Aos interesses De um grupo ideológico Chame as coisas Pelo nome dela Boato Mentira Notícia falsa Calúnia Isto é uma caliúnia Uma caliúnia Você sabe o que é uma caliúnia? Bem Eu suponho Que o senhor esteja Querendo se referir A uma calúnia Não tente mudar de assunto Professor Tolice Enganação Manipulação Desinformação Propaganda Declaração de amor De mulher E muito mais Mas se vocês quiserem Muito aí Mesmo De verdade Ter um termo Que abarque tudo isso Usem pelo menos Algo da nossa língua Em vez de chamar de fake news Pode chamar algo Tipo sei lá Maria Eduarda Pronto Está aí O nome bem brasileiro Para vocês Todo mundo tem ali Colégio Santa Maria Colégio Damas Colégio Dante Sempre tem uma Maria Eduarda Fofoqueira Não é isso? Então para se proteger Das Marias Eduardas Voltem-se sempre Às leis de Jopa Sempre que encontrarem Uma notícia muito boa Conveniente Reveladora Ou agradável Que confirme aquilo Em que vocês já acreditam Desconfie né meu irmão Porque essa notícia Pode ser Uma Maria Eduarda De bigode E falando em bigodagem É hora do nosso Troféu Bigodagem E o nosso Troféu Bigodagem De hoje Vai para a Central Globo De jornalismo É isso mesmo meu irmão A Central Globo De jornalismo Já vem Há um bom tempo Servindo como Ministério da Verdade Neste país É verdade que o jornalismo Da Globo Sempre teve aquele caráter De hashtag oficial Afinal Durante décadas A emissora E seus braços editoriais Foram hegemônicos No país Algo que tanto Esquerdistas Quanto direitistas Concordam Porra Na casa do meu avô Ali né Era o jornalzinho Da Globo Que pautava O horário do almoço O famoso jornal do almoço Almoçar era o que? Era na hora do jornal do almoço Se não é vagabundo Jantar é o que? Na hora do RBS Notícias Depois ali tem a novelinha Para as minhas tias Falando que sobe Pareciam as caturritas Ali elas paravam a boca Um pouquinho E depois Vinha o Jornal Nacional Para terminar a noite Com aquela seriedade Essa foi a tônica De muitos veraneios Da minha vida né O jornalismo da Globo Tinha aquela aparência De sóbrio Mesmo sabendo que ali Existiam todos os problemas Inerentes ao jornalismo Mas por enquanto Ainda não havia Nenhuma força Capaz de contradizer Aquilo que era dito Como consenso Então todos nós já sabemos Que isso mudou Com a internet Mídia alternativa Ok A gente já sabe Blá 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 Mas o que fez O jornalismo da Globo Buscou adequar Se a nova realidade Buscou melhorar O quadro dos seus funcionários Buscou cortar O papo furado E falar de maneira Mais direta A população Às vezes Podendo contrariar O poder Que sempre a sustentou Não A Globo Resolveu entrar Em um dos modos Mais escrotos Da retórica esquerdista A Globo Virou catequista E adotou o tipo Palestrinha Meu amigo Que nada mais é Que a soberba Se estabelecendo Como o lugar de falo Do jornalismo A gente já viu isso aí Fortemente durante a pandemia Né meu irmão Se alguém era visto Fora de casa Numa reportagem Sei lá O maluco ia na praia Aí lá vem o repórter Com aquela carinha De dignidade ferida Tipo de quem nunca Deu furico E nunca deu um esteco Na vida Pra apontar O dedo ao cidadão Este tipo Ignorante E obtuso Que não está a par Das novas regras Da santidade secular Agora essa postura Condescendente Por parte dessa gente Que é costumeiramente Blindado Das vicissitudes Que enfrenta O cidadão comum Essa necessidade De querer passar O pito No cidadão Isso aí pra mim É a versão Tupiniquim Daquela fake news Grotesca Aplicada A Maria Antonieta Tipo Deixa que comam Boulos Esse narizinho Empinado Vem acompanhado Sempre daquela Altivez no espírito No que diz respeito A verdade No catecismo do diabo No qual se baseia A ética esquerdista A verdade É uma faca De dois legumes A faca De dois legumes Aí Por um lado Ela não existe Em absoluto E pelo outro Ela é O que o órgão Oficial do partido Faz que ela seja E merece A adoração E obediência De algo sagrado E a Globo Tem sido justamente Esse órgão Ela se protege Ali por dispositivos Que nós já analisamos Aqui No nosso primeiro episódio Sobre o jornalismo A verdade Para essa gente É uma escolha De narrativa Que favorece O poder do partido Como a gente vai falar Que a verdade É apenas Tipo A justificativa De um poder Então Ele que está buscando O poder A verdade É a justificativa Do poder dele Então daí Vem a câmara de eco Em que o jornalista Zé Dascove Repete O que o outro jornalista Pai de pet De coque samurai Disse em algum lugar E é reforçada Pelo Dizem especialistas Em que Especialistas de esquerda Que já concordam De antemão Com a tese A ser defendida Pelo jornalista Confirmam A tese Defendida Pelo jornalista E a notícia Então É veiculada Através dos lábios De gente Com aquela cara De bom moço Tem sempre o jornalista Com aquela cara De bom moço Ou então Aquelas raparigas Enjoadinhas Tem que ter a pardinha Gostosinha Do cabelinho encaracolado Pra pagar o pedágio Da inclusão Das cotas Não é isso? Ou então Coloca uma rapariga Maria Eduarda Magrela Dessas Daquelas que faz Book Com passaporte italiano Pra falar com aquele ar De indignação De como se o mundo Estivesse fazendo Um péssimo trabalho E que se as pessoas As obedecessem Digo Não agissem De forma negacionista O mundo Seria um lugar muito melhor Sempre uma rapariga Passando pito Meu irmão Ao fim disso Qualquer notícia De um fato Que não se encaixe Na narrativa É descartada Como fake news Aí vem as agências De checagem De esquerda Que se certificam De que aquilo É inconveniente E emitem o diagnóstico Fake news Este diagnóstico Vai então Pra boca dos agentes Satélites Que são Os artistas E influencers Que querem ser Amigos Benquistos E ter o aplauso E a estima Da gente bela Gente fina E esses aí Coisa Coisa que ele Coisa que ele viu Pessoalmente Coisa que ele noticiou Em primeira mão Coisa que o povo gaúcho inteiro Tá postando em vídeo De caminhão sendo parado Jet skin Não sendo utilizado Porque estraga Gente sendo impedida De auxiliar no resgate Foi só ele começar A postar essas coisas Que reportagens Do tipo Hashtag oficial Vem desmentir Tudo que tá sendo reportado Em primeira mão E tranquilizar A população Do resto do país Pra que não pense Que o governo Está fazendo um péssimo trabalho Jornalistas do sindicato Do resto do país Começa então A papagaiar Que um dos principais problemas Que atrapalha A recuperação Do Rio Grande do Sul São as fake news Não, não é a lama Não é a leptospirose Na porra do jacaré Na rua Não é isso? Não é as pessoas sem água Não é as pessoas Tipo cagando em balde Não é o corpo boiando Não é aquele cheio De cadáver Por um raio De 20 quilômetros São as fake news O problema Aí vem os ungidos Com o Nelipe Feto Ou então O nosso Esvidrigailove Tupiniquim Zé de Abreu Com toda a sociedade Antimônia E eles vêm E pedem pelo quê? Pedem pela censura Do Nego Di Como o Nelipe Feto É mais broxa Que o véio tarado Ele ainda é mais meia bomba Né? Zé de Abreu Ele pede mesmo É o encarceramento Do Nego Di E essa demanda Vem ser respaldada Por quê? Por mais um órgão Hashtag oficial Que é O Ministério Público Que pede então Educadamente Sob a ameaça Das penas da lei Que o cara pare de dizer Que a grama é verde Por aí É francamente né véi É um show de horror né Coloca aí Ministério Público Nego Di Justiça iguaizinha né Parece aluno de coleginho Quando copia o trabalho Do coleguinha E precisa mudar Umas palavrinhas né Aí ele ó MP obtém eliminar E Nego Di Terá que retirar Conteúdo falso Justiça do Rio Grande do Sul Determina que Nego Di Retire conteúdo falso Nego Di Desafia a justiça E publica desinformações Sobre tragédia No Rio Grande do Sul Pô meu irmão Francamente né Nessa maravilhosa Câmara de eco Só falta duas coisinhas né A primeira é Cadê a informação falsa Que tá tudo se mostrando verdade E a segunda coisa que falta É um jornalista Que tem aí do lado de fato né Porque ninguém Se arrisca mais nessa merda né A Globo chega em qualquer lugar Do Rio Grande do Sul meu amigo O povo grita Globo lixo Nem o Bonner Que era o nosso George Clooney Antes da mulher dele Virar marmita De Fiuk Do Nordeste né Nem o nosso George Clooney Escapou dessa meu irmão Olha Nego Di Se um dia eu tiver um filho Mesmo que seja uma menina Vai se chamar Nego Di Ok Me parece que a tua vida Continua no Big Brother Meu irmão Tu pode ter saído ali Do Panopticon Do Projac Mas agora tu caiu na malha Do Ministério da Verdade Boa sorte E a Central Globo De jornalismo Fica aqui O nosso troféu Orwelliano De bigodagem Rasta Mike Portnoy Voltou ao Dream Theater Isso não foi uma trapaça Com o Mike Mangini Olha meu irmão Os únicos trapaceados Nessa bagaça São os otários Que vão pagar Sei lá 2 mil contos 500 contos Pra serem entediados Por 3 horas seguidas Ou pra isso Eu prefiro assistir O Oppenheimer né Rasta Por que você acha Que The Chosen É uma porcaria Olha meu irmão Qualquer produção Que tenha delineador No olho Tá entendendo E não for sobre puta Tá errado Rasta Por que Pippin Aceitou ser Um vassalo de Gondor Olha meu filho Eu não sei se você lembra Mas teve um rapaz Chamado Boromir Que tomou Uma nuvem De flecha E morreu lutando Bravamente Pra salvar ele E o amigo dele Se você encontrasse O pai dessa pessoa Em outra ocasião Você não se ofereceria Em serviço Pro resto da vida Não? Não né? Eu também não É que acontece Que Pippin É muito maior Do que eu e você Meu irmão Essa é a real Então Espeite Peregrin Filho de Paladin Muito melhor Que qualquer um de nós É muito mais um de nós Amém. Amém.